Confira a agenda do final de semana em TAPES. Nesse sábado a Planet Dance tem os DJs residentes tocando as melhores para a galera. Elas têm ingresso liberado até a uma da manhã. No sindicato tem baile do 100 com a banda Paraíso. Na compra do ingresso você concorre a 100 reais em dinheiro, além de muitos brindes. O ingresso masculino é 15 reais e o feminino 5 reais. No domingo a IAPT tem baile a partir das duas da tarde com o grupo Sinuelo dos Pampas. O ingresso é 8 reais e sócio em dia não paga. No sindicato tem domingueira com embalo missioneiro. O ingresso masculino a 8 reais e o feminino 3 reais. Se você tem um evento, envie uma mensagem para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182 40 1564 ou envie um e-mail para eventos arroba lagoa tv ponto com. Tchau. 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 Tchau.